e fala galera Daniel Lopes aqui para mais um vídeo no vídeo de hoje eu vou te contar como eu vim parar na Espanha isso mesmo galera estou trabalhando na Espanha e nesse vídeo eu vou te contar tudo então senta a bunda aí e bora para o vídeo quem me segue lá no Instagram já tá por dentro dessa novidade porque eu posso meus stories então se você ainda não me segue acabando esse vídeo pessoal vai lá no Instagram e me segue também beleza tamo junto galera atualmente eu estou trabalhando na cidade de Verim na região da Galícia mas não é um trabalho fixo eu passei essas duas semanas aqui vou para terceira e depois disso eu volto para Portugal fico uma semana em Portugal e depois pelo que eu tenho de informação da empresa se tudo é certo a gente vai para Zaragoza é uma cidade grande aqui da Espanha eu vou estar mostrando para vocês tudo isso no canal então fiquem ligados que vai ter conteúdo aqui sobre várias cidades da Espanha tô curtindo muito galera conhecer um pouquinho aqui da Espanha tô gostando demais da Espanha ainda mais agora que a gente tá saindo do inverno né tá já tá na primavera tô aqui nesse sozinho gostoso que vocês estão vendo aí uma delícia ó escuta os passarinhos e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como eu vim parar aqui galera eu passei um período em Portugal desempregado porque desempregado porque eu passei um período sem o contrato de trabalho e eu fiquei três meses sem o contrato de trabalho em Portugal fazia algumas horas na construção mas tudo sem contrato né trabalhando só por horas e recebendo por semana durante esse período todo eu não deixei de procurar trabalho por contrato fiquei procurando trabalho sempre mandando currículo pesquisando vagas e nisso galera eu já tinha um contato que é desse patrão que eu estou hoje eu já tinha esse contato desde quando eu cheguei em Portugal porém quando eu cheguei eu confesso para vocês que eu fiquei com medo que eu já estava mudando de país já estava em Portugal era o meu começo ainda em Portugal então assim não era a hora ainda devido a dificuldade contra trabalho em Portugal eu resolvi entrar em contato com essa pessoa não sabia muitos detalhes só não sabia que o trabalho era na Espanha e coincidiu dessa pessoa realmente tá precisando e eu acabei sendo contratado é só o patrão é português a empresa é portuguesa porém a empresa presta serviço na Espanha e o principal benefício é o salário o salário na Espanha tá sendo praticamente o dobro do que eu recebi em Portugal enquanto em Portugal eu ganhava como servente né trabalhando em obras eu ganhava quatro e meio por hora aqui na Espanha eu já comecei ganhando oito e meio por hora o principal benefício para mim está sendo isso o salário que é o dobro mas eu tenho um malefício que é estar novamente longe da minha família infelizmente tive que deixar esposa e meus filhos lá em Portugal mas é isso né né galera a vida da gente às vezes tem esses desafios e eu tenho gostado demais da Espanha e estou realmente pensando no futuro em trazê-los para cá de Portugal para Espanha mas isso é um assunto para outro vídeo né não é para agora principal motivo que eu tá gravando esse vídeo é para contar para vocês isso compartilhar com vocês dizer para vocês que agora no canal além de conteúdo sobre Portugal Portugal eu vou estar começando a postar também conteúdo sobre a Espanha tá bom quero também tá trazendo conteúdo conteúdo sobre comemorar na Espanha já estou aqui trabalhando na Espanha há duas semanas eu ainda não sei muito ainda de comemorar na Espanha documentação na Espanha mas eu vou estar trazendo para vocês vou estar estudando muito e vou estar trazendo aqui no canal conteúdos sobre dois países países da Europa Portugal e Espanha eu quero realmente estar conhecendo o mundo e dividindo com vocês minha experiência vídeo de hoje fica por aqui eu espero que vocês gostem do conteúdo se inscreva no canal pessoal eu vejo que a maioria das pessoas que assiste o vídeo ainda não é inscrito isso não tem nenhum problema mas o que que custa só dá um clique aí não se inscrever ativa o Sininho e deixa aquele like gostoso para gente que me ajuda demais não é isso galera muito obrigado e até o próximo vídeo fui